Amores, a paz do Senhor Jesus! Então, meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês minha rotina de sábado, um pouquinho da minha rotina de sábado, né? É um pouquinho, é muito longo, gente, mas o vídeo não vai ficar muito longo, não, espero que não, viu? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou começar batendo as roupas, vou botar as roupas ali na máquina, depois eu vou lavar meu banheiro, vou limpar a garagem, vou mostrar aqui um pouquinho do meu almoço e vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia de sábado, tá bom? O que eu fiz neste sábado, tá bom? Então, espero que vocês gostem, então desde já te peço, deixa seu comentário lá que você gostou, deixa seu joinha e compartilha e se inscreva no canal, tá bom? Então, vamos lá, vamos bater roupa comigo e passar um pouquinho comigo de sábado. Ó, gente, coloquei. Ó, gente, coloquei. E aí, gente, coloquei. Ó, gente, coloquei. Vamos lá, gente, coloquei. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Limpei o banheiro, né? Como eu mostrei pra vocês, já organizei o banheiro. O banheiro já tá limpo. Tudo limpinho, tudo ok. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Espero que vocês gostem. Eu limpei a garagem também. Mostrei um pouquinho da minha rotina. Essa semana também vou gravar mais vídeo. Mostrando, fazendo... Limpando o quintal. Vou mostrar um pouquinho do meu quintal. Vou fazer uma organização aqui na sala, né? Uma mudança. Pequena mudança. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Gente, se vocês gostaram, então... Comente, compartilhe. Se inscreva no canal. E deixe seu like. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.